Equipe Edson Auto, muito bom dia! Pessoal, iniciando o dia trazendo para vocês mais um Land Rover Discover Sport ano 2016. Neste veículo fizemos a instalação do Apple CarPlay com conexão sem fio. Então quando você entrar no carro, você não vai precisar conectar o cabo do seu iPhone. Você entrou no carro, ele vai conectar o sistema do Apple CarPlay automaticamente e você vai poder usar o Waze, Spotify, Google Maps, seus aplicativos tanto de streaming quanto de mapa, 100% touchscreen. Aqui eu estou com um aplicativo muito bacana, que é o aplicativo MyTunner, onde você vai poder usar os seus aplicativos de rádio, de podcasts, etc. Aqui eu estou na nossa Jovem Pan News, posso estar usando o meu Waze, procurando aqui meus endereços já gravados na memória do meu aplicativo Waze ou até usar o próprio microfone para pedir o endereço. Vou fazer um teste para vocês verem como é prático. Então eu estou ouvindo meu aplicativo de música, vou mudar aqui para vocês verem. Vou entrar no meu Spotify, estou ouvindo minhas playlists agora do Spotify e vou pedir um endereço, tá bom? Vamos lá! Avenida Paulista Avenida Paulista Avenida Paulista, vou selecionar aqui Ok, então Você vai poder navegar com muita qualidade usando o Waze Se o seu aplicativo preferido for o Google Maps Mas também de forma muito prática, muito simples, tá certo? Então tudo que o Apple CarPlay possui, de forma prática, simples, para você usar com muita segurança. Esse carro já vem equipado com câmera de ré, então câmera de ré, sensores, todo o sistema original do carro é mantido, nada é substituído, nada é trocado. O que nós fazemos é a instalação do módulo do Apple CarPlay que vai funcionar em conjunto com o sistema já original, ok? Então é aqui perto do som alto, ficamos localizados na rua Francisco Alves, 166 Lapa Vila Romana, aguardamos sua visita e desejamos a todos um excelente final de semana. É aqui perto do som alto, até o próximo vídeo.